Bom, basicamente eu cheguei a conclusão que o Roblox não gosta da minha pessoa Que o Roblox tem algo contra mim, porque é o seguinte Estava eu, belo e formoso, fui dormir, descansar, estava um pouquinho dolorido com algumas coisas aí, né E, mano, o que aconteceu? Eu entrei hoje de manhã e o Roblox não funcionava E era só com a minha provedora de internet, enfim, eu não sei o que aconteceu Então, mano, seja muito bem-vindo ao meu canal, já se inscreva, ativa aquela notificação pesada E, mano, algo que é muito importante, tá? Eu posto dois vídeos aqui no meu canal, então, mano, é muito interessante que você Venha fazer parte da família E também eu queria falar pra você que minha namorada, Laura, tem um canal onde eu sempre tô com ela lá Mano, a gente tá bolando uma série lá também, então eu quero Eu tô ensinando a Laurinha, basicamente, então vai lá, dá aquela moral E eu sempre deixo o link do meu servidor no vídeo dela Então acho que hoje às 18h ela vai postar o vídeo, então vocês vão lá e damos dali Mano, é o seguinte Gente, eu comprei o barquinho, eu falei pra vocês que eu não ia gastar Robux Mas, mano, isso daqui é algo que, tipo assim, não interfere tão indiretamente, tá? É... Eu... Quer ver? Será que o parceirinho quer ir comigo? Quer ir comigo? Quer ir comigo? Deixa você ir comigo, se você quiser Eu acho que ele não quer vir não, então eu vou sozinho Bom, mano, eu comprei o barquinho pra poder ajudar a Laura Porque, mano, é muito chato você, tipo, ensinar uma pessoa e não poder levar ela nos lugares, tá ligado? E, mano, é o seguinte Hoje, depois de muito passo, vocês já tão vendo ali E a maestria da minha Black Lag está, oh my god, level 435 E, mano, falaram pra mim ficar usando aqui o diabo até o amanhã Sem parar, toda vez que der pra usar, usa Que vai passar o fogo pras duas pernas Então eu preciso começar a fazer isso daí, né, mano? Eu preciso ir lá pra Frozen Frozen pra cá? Olha ali, ó Onde tá indo? Frozen Let it go Let it go You can't buy anymore Let it go Let it go Então, eu já derrotei Já derrotei Mas podemos derrotar de novo Bom, basicamente, gente, eu vou ensinar pra vocês agora como que faz pra poder pegar a Black Lag Bom, você precisa, obviamente, upar até 400 de mais 3 Foi o que o pessoal isso falou pra mim E ele vai ter uma surpresa Vixe, meu Deus do céu Tá Então, deixa eu já pegar aqui Já setei o spawn point Porque, né, basicamente, pra você conseguir pegar a Black Lag V2 Você precisa derrotar, né, o boss que fica aqui no castelo de Jello E o menino falou que eu ia ter uma surpresa Eu vou falar pra ele Que surpresa E, basicamente, pra você conseguir Porque, tipo, essa porta, ela fica fechada Que eu não sabia Eu fiz até, na verdade É... Eu parto de novo Até o 400 Nossa, então não vou nem mudar por enquanto Mas... Mas... Você precisa derrotar o boss E aí vai liberar essa porta Que você vai ganhar uma chave Mas tem chance, parece que você ganha outras chaves Pra liberar, tipo, todas essas portas Que tem aqui, tipo, um negócio assim E aqui tem, tipo, um baúzinho secreto Com uma chave, enfim Bom, vamos, Dali Eu quero derrotar o bichão aqui, primeiro E, mano... Já vamos tentar derrotar o bichão aqui, mano Nossa senhora Já pegou Toma o trovãozão do pai Vem Olé Olé Uhul Não aguenta, não Ih, errou Nossa, ele tá usando o estilo de luta Do... Do Karate, eu acho Dos Fishman Eu acho que é isso Bom, então, basicamente A gente precisaria derrotar, né Eu estou derrotando mais uma vez aqui, né Só pra fins ilustrativos Vou matar a Nida no Breakdance E eu não ganhei nada além do próprio XP, né Mas você tem a chance de ganhar a chave Que, no caso, você precisa vir aqui e falar com ela Hi Deixa eu ver Mano Dois mil e quinhentos de mona e cinco mil fragmento, velho Cinco mil fragmento Mano Cinco mil, peguei Blacklag V2 Nossa, ataca muito mais rápido Nossa senhora Ih Nossa, os caras já tem os negócios tudo bolado E eu não tenho Mano Que doideira Que doideira Tá É... Eu vou voltar lá pra onde eu fico Pra eu poder dar aquela upada, né Nossa Toma 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 Ah O pai é chutador profissional Caramba Tão de mais trigo subiu aqui Só frauna de aguleta Vou pegar meu barquinho Quem quer carona Quem quer carona Muita no barco do... Que nós vai embora Ihuuu Vamos... Vamos... Vamos sim embora Vou voltar lá pra onde eu tô, mano Pra como eu disse pra vocês Eu preciso upar minha Blacklag Nossa, upar tanto de nada Bom, a gente vai dar um jeito, né Pelo menos É aquele naipe É... Mano João é muito bom Black É... Eu... Eu... Você... 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 É brabo Então, ó Eu já tô nível Lível 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 1172 O bom É... Pra PVP Pra Ride Pra Matar Boss, né Ah, tá O pessoal tá conversando aqui Mas, mano Com isso Desse jeito Eu vou me forçar a upar mais Porque eu quero upar Blacklag Nossa, tem um chute de foguete Bala de vento Furadeira Vermilion E chama Do... 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 E, cara Agora seria uma boa Comprar o dobro de maestria Mano Eu não vou fazer isso Cara, se bem que tô Se eu vou upar Do de tudo Nossa, eu tenho que pegar também Fragmento, mano Que meus fragmentos Foi tudo pros quiabas Aqui agora Lararim Larará Deixa eu ir pra lá Vamos aqui Nossa Gente Entalei Entalei Ah Desentalei Tinha bugado Ai, ai Pronto Tô desentalado Bom que eu já pego Já sete Spallpoint Aqui Agora a gente Já vem Já pega Missions Cara, deixa eu ver Pra onde eu vou agora Ah, nada melhor Que o guia de level Do blocks For isso, né mano Aonde a gente consegue Descobrir onde a gente tá Eu estou no... Calma aí Eu estou em Punk Hazard Ok Tá, esse aqui não pega log Eu preciso pegar 1211 Nossa, eu preciso pegar 1211 Pra eu poder sair daqui Aí vale a pena É Ah, por enquanto Eu tenho que upar neles aqui Cara, é meio estranho Upar nesses bichos aqui Mano, eu quero dar... Ó Bate muito mais rápido Rapaziada, olha isso Nossa, e dá muito dano Mano Nossa, véi Dá muito dano Mano Oitocentos e pouco Por bicudão Matar Vamos Pera aí Pera aí Calma aí Deixa eu pegar a missão lá Calma aí Lógico que eu vou pegar a missão Nossa 25 milhões, mano É muito Muita coisa Pera 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 Só com licença Toma Ih, rapaz Só pronto Que isso 98, mano 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 Eu vou upar até aqui Pra dar um pouquinho mais de dano, hein Véi Nossa Os caras Pra que agredir o muro aqui? O muro não fez nada, mano Deixa eu voltar pra cá de novo Cara Eu adorei o Black Black Fits Mano Nossa Ainda mais que eu tô com esse Com os meus chifres aqui Com os meus córneos Cara, dá muito Coisa Ô, e é caro pra conseguir o Black Lag V2, hein, mano Ó 900 Mano, tô dando 900 E cada bicudão, véi Tá maluco? Pronto Ganhei minha primeira habilidade Chute foguete Nossa Sovral Nossa, mano Isso é muito lindo Muito lindo Para Para Perfeito Isso aqui é perfeito Maravilhoso Vamos lá Olha aí Que bichinho Nossa senhora Não é pra ir tão longe assim também, não O que que os caras vão matar? O que que os caras querem matar? Oi O que que eles querem matar esses doidos aí? Parece algo muito forte Você quer matar o tio da equipe? Sei nem quem é Vixe Maria Ah Ah não Ah não Tenho medo Bom, eu vou deixar Para uma ocasião especial Mano Vou deixar Não tem medo do escuro Tem mesmo Aqui, ó Eu compro para vocês meu barco, ó Vai que é Faz a boa Os caras ainda querem pegar meu barco, mano Tá Bom, agora A gente entra, né Naquela nossa velha Rotina, né De dar aquela Opadinha Sagaz Marota Mas, mano 905 de dano, velho E eu ainda estou com o negócio bugado Aqui, a perna bugada Ó Enquanto isso A gente vai upando, mano A minha estria A gente desenrola, entendeu? Cara E desse jeito Eu vou tentar Acho que dar uma upada Para tentar dar uns mil de dano Nossa Eu peguei a missão errada Estou upando aqui de besta Deixa eu vir aqui E recuperar a missão certa Bom, vai demorar um pouquinho Para a gente sair daqui, né Vocês viram É level 1211 Vai demorar um cadinho aí Não tem problema Deixa eu ver quanto de dano eu estou Parece que, mano Parece que o dano aumenta A cada A cada vez É É porque, tipo Cada vez que a gente vai usando Estilo de luta Vai aumentando Vai aumentando as coisas, né Bom, ó Ó Vai upando aquele bônus Que fica ali no final Nossa Sinto Vamos dar ali Vamos dar ali Ó, já estou Level 120 Meu amigo Nossa Eu posso fazer várias coisas Como o Black Lag Nossa, está dando 908 Cara, eu vou começar a ir Atrás dos bosses, mano Porque os bosses O bagulho é louco Nossa, o Black Lag V2, mano Eu lembro quando eu via Eu vi o pessoal com ela, mano Era um sonho para mim Mas hoje Eu posso te tornar Esse sonho realidade E, cara Vocês já sabem Onde eu vou colocar Meus três pontinhos, né Já está ligado Já está ligado Vai ser no estilo de luta, mano Larari Larará Nossa, 911 já Vem Olha o outro aqui Mano, de vez em quando Bugle e Spawn Ah não Ele caiu aqui Nossa, 911 Cara, é um dano Mano Ela está batendo Muito mais rápido Mano, nasceu o Sia Onde nasceu o Sia? Quer ver Ah, tá É o chefão final O chefão final Ele invoca Esse amor Que negócio doideira Ah, fazer o que? Faz parte da vida Foi sim Bora fora Foi sim Bom, pelo menos Como eu disse para vocês Cara, é muito bom Muito rápido Eu queria pegar o bala No vento Bom, tem muita coisa ainda Para a gente poder fazer Muita coisa Para a gente poder upar Eu tenho que upar Cara Seria muito bom Eu vou lá no Jeremy Mano Eu vou lá no Jeremy Vou lá no Jeremy Vou lá no Jeremy Eu vou pegar aquela capa Vai ser agora, mano Vou pegar aquela porcaria Daquela capa Agora Vai ser agora Mano Não quero ver ninguém Desacreditar de mim, cara Pô, aquele boss lá Está de sacanagem, mano Quantas vezes eu já não matei Aquele cara Ela lançou o bicudo Vai ser só na bicuda, mano Vou só dar bicuda Ele vai dropar a capa força E é verdade Tem o Doframingo ainda, né Nossa É verdade Eu vou até o Doframingo também Do Do Peraí Eu vou até o Do primeiro, eu acho Do, Doframingo O Dremônio O Trelestial Peraí, vamos lá Nossa, mano A imagemzinha ali Também é muito da hora Nossa, não deu pra chegar? Tá, deixa eu esperar voltar Deixa eu vir aqui de novo Cadê? DRODROFAMINGO Nossa Senhora Ele é forte, mano Nossa Nossa, ele recuperou toda a vida Nossa, ele me atacou lá de cima Caramba, mano Ai Morri Nossa Voltei aqui, mano Melda Ah DROFRAMINGO Se não rolar não Viu, DROFRAMINGO Nossa Mano Vou chutar o balde Nossa Caramba, mano Ele recuperou Ele recupera a vida inteira Mano Caramba, velho Por que que ele faz isso comigo? Mano 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 Ele é muito forte, velho Mano Mano Ele é muito forte, tio Toma! Tomou o bicudão Pera, nem o título Peguei, peguei Eu queria a capa Não ganhei a capa Que tristeza, mano Ah, então eu queria Então eu queria o óculos Deixa eu responder Então eu queria o óculos Ai, mano, que porcaria, véi Mano, só azar, mano Agora de raiva eu vou lá Derrotar o Jeremy na porrada Porcaria, mano Ai, cara Cara a cara Tristeza no meu coração Que não cabe mais Cara, mano Eu vou pegar essa capa, velho Ah, mano O problema é que Ai, ai Ô vida amargurada O problema é que Meu haki Da visão Não tá carregado, mano Esse que é o tenso, véi Essa porcarieira Ai, agora foi Ganhar a capa Ganhei porcaria nenhuma, mano Nunca ganhou nada Triste Ó, mano Não demora É difícil Eu sei que é difícil Mas eu Bom Vamos Brincadeiras à parte, mano Pelo menos Black Lag V2 Aqui, ó No peito do papai No peito do Joãozinho E, mano Eu vou terminar de upar Ainda tem muito que upar Mano Eu quero ver Se eu consigo, né Pegar ela Colocar na maestria Mano Depois eu mostro pra vocês Tudo bonitinho Tudo lintinho E é isso, rapaziada Mas Black Lag Despertada Agora temos que upar Já chega no bicudão Já chega no bicudão Mas é isso Tamo junto Tchau Tchau Tchau